Boa noite, boa noite, mais uma quinta-feira aqui com vocês na Vale TV e hoje a gente está num cenário diferente, com duas convidadas diferentes. Nós vamos trazer para vocês sempre alguma receita, alguma dica para vocês. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui assistindo. Lembrando que esse programa passa agora ao vivo, o Teia Conchega, todas as quintas-feiras, 19h30, aqui na Vale TV, mas também depois fica salvo lá na rede social da Vale TV, no Facebook e também no YouTube. Hoje é a nossa última quinta-feira do mês de outubro e eu quero, pelo menos uma vez no programa, no mês, trazer alguma coisa diferente para vocês, além das dicas, das orientações que a gente traz sobre o mundo dos autistas para vocês, né? Na quinta-feira passada, a gente teve a Sabrina Barcelos e a Gabriela Andrades, né? A ideia era que nós fizéssemos hoje também, mas as duas não conseguiram vir gravar, mas eu tive a felicidade da Isandra, dar uma mexida na agenda dela para conseguir vir comigo aqui hoje e trazer essa linda, maravilhosa filha dela, a Mariana, para a gente fazer uma receita do Doritos. Doritos saudável. Isso! Doritos saudável. Nós vamos fazer aqui para vocês, tá? Porque esse Doritos, essa receita foi, eu fiz ela no workshop que eu fiz lá na associação, né, Isandra? Sim. Foi um sucesso, né? As crianças adoraram. Eles disseram, ah, quer saber, me pedem tanto esse Doritos, tantos Doritos, então eu vou dar para vocês, fazer em casa, para tentarem trocar aquele que a gente compra no mercado, que a gente sabe que tem muitos ingredientes que não são bons, né? Muitas crianças ficam com dermatite, problema intestinal, justamente por causa desses produtos industrializados que a gente acaba comprando, pela facilidade que a gente acaba tendo, né? E aqui é uma receita simples, vai poucos ingredientes. Eu fiz um pouco lá em casa, até trouxe pronto, mas eu não temperei, porque eu particularmente não gosto, ó, eu não gosto tanto do tempero, né? A Mariana já quer com tempero, né, Mariana? Ela me pediu com temperinho, ó, esse aqui eu fiz. Eles gostam. Então vai ser assim, gente, um programa diferente, descontraído, que nem o próprio nome diz, ter aconchega, uma coisa aconchegante, não é simples, e vai fluindo, vai fluindo. Sem cortes, né? Porque a gente faz isso. Um papo na cozinha. Um papo na cozinha, é. Hoje o nosso ter aconchego é um papo na cozinha. Pra mês de novembro, a gente vai gravar os programas agora na próxima sexta-feira. E nós vamos trazer um profissional também bem bom, que eu espero que vocês gostem, tá? Porque a ideia é trazer vários profissionais que trabalham na área da saúde, da terapia alimentar, pras crianças autistas, com TBH e com síndrome de Down. Dia 31 agora, eu vou ter uma oficina de Halloween pras crianças de 0 a 14 anos, não, mento, de 2 a 14 anos, tá? Quem quiser, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais. O meu Instagram é arroba sayonara alano, tá? Vocês podem entrar por lá. Lá tem o meu YouTube, o meu Facebook, tem tudo lá no link que vocês podem acessar pra vocês verem, tá? E a vaga pra essa oficina, eu tenho só uma disponível, porque como eu vou trabalhar com as crianças fazendo receitas, com elas terão sete receitas dentro do tema do Halloween, mas que depois pode ser usada pra outras... Não precisa enfeitar, né? Que nem é o brigadeiro, é o hambúrguer, nós vamos fazer a minhoquinha, que é a gominha. São receitas que depois dá pra usar de outras formas, quantas formas, sem necessariamente usar esse tema, tá? Quem não quer, quem não gosta desse tema. E é isso, então, nós vamos então começar aqui. Eu vou apresentar pra vocês a nossa convidada, tá? A Isandra, ela é vice-presidente da Associação Estrela Azul, junto com a Sabrina Barcelos, que é a presidente, né? Isso. E a Isandra também, como a Sabrina, é uma mãe atípica. Sim. Eu vou pedir que ela conte um pouquinho da história dela durante essa nossa fazer aqui, a receita, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pra vocês agora a receita, tá? Pra vocês anotarem. Vou dar um minutinho. Enquanto a Isandra se apresenta pra vocês, vocês vão lá, correm, peguem papel e caneta, pra vocês anotarem os ingredientes da receita do Doritos, tá? Isandra, conta um pouquinho da história, assim, como é que foi a associação, como é que conheceu a Sabrina, como é que começou isso? Eu me chamo Isandra, né? Tenho 41 anos e eu sou mãe de três meninas, a Vitória, com 22 anos, e a Júlia e a Mariana, que são gêmeas de 9. Eu me vi mãe atípica aos dois anos da Mariana, quando a gente começou o processo do diagnóstico dela. E eu conheci a associação em 2018. Nas redes sociais, eu conheci a Sabrina, pra te falar bem a verdade, exatamente como a gente se encontrou, eu não me recordo, assim, porque foi lá em 2018 e ela tava montando a associação junto com a Priscila. E me convidou, a gente conversando, provavelmente alguma troca de mães, porque é esse papel que nós da associação temos, é essa troca. Ela me convidou pra participar da associação que ela tava fundando. Naquela época, eu não conseguia participar ativamente, porque, além das gurias, eu tinha a minha avó também, que morava com nós e já tinha uma bastante idade. Mas eu sempre participei da associação, por baixo dos panos, com a troca, com a ajuda, quando a Sabrina precisava. E logo veio a pandemia, né? E aí tudo se acalmou. Então, em 2022, o ano passado, a Sabrina me convidou pra fazer parte da equipe diretiva. E eu assumi como vice-presidente. A gente vem buscando parcerias e auxílios pra mais e mais famílias, né? Hoje nós temos 218 famílias no grupo. Isso aqui que é bom nós destacar aqui agora, pessoal, aqui a Vale TV, ela tem um apoio muito grande dos telespectadores de Novo Hamburgo, São Leopoldo. Eu acho assim, gente, se você que é empresário, médico, especialista, que trabalha com esse, do aspecto autista, assim, que trabalha com as crianças, adolescentes, até mesmo adulto, né? Porque hoje a gente tem bastante adulto sendo diagnosticado, né? Sim, muitos. Se tiver interesse em ajudar a associação, com consulta social, porque, assim, eu sou nutricionista, eu trabalho com seletividade alimentar, 98% dos meus pacientes são autistas, né? Com algum transtorno alimentar, ou na seletividade, ou na compulsão, ou na fome oculta, que não entende isso, né? Eu trabalho essa parte. E eu, por conhecer a Sabrina também nas redes sociais, né? Conhecer a Isandra, eu ajudo de uma forma... Como é que eu vou dizer assim, de uma forma que eu possa me disponibilizar para elas, né? Eu faço um valor social. Então, para aqueles pais que não têm condições, porque a gente sabe que arcar com as terapias é muito caro. E o SUS, hoje em dia, o sistema... Eu venho dizendo que o sistema está explodindo, né? O sistema do SUS, pela quantidade de diagnósticos que vem sendo... As crianças vêm sendo diagnosticadas e os adultos, as escolas estão cheias, as crianças... Hoje, o cálculo é de 1 a cada 36 até 8 anos. Para o ano que vem, de 0 a 8 anos, vão ser 1 a cada 30. Então, cada vez mais... É, e eu vi agora esses dias... Até conversei com uma mãe atípica ontem, lá no consultório. Ela disse, porque até o momento que eu li, em 2040, era para ser 1 para 7. Sim. Mas já aumentou. De 1 para 4, né? É, 1 para 4. E já se fala em 1 por 1. Aham. E já se fala, para você ter uma ideia, né? A cada 1, até 2050, a cada 1, nascimento, 1 autista, se continuarem nessa crescente. Isso. Então, cada vez mais, todas as famílias vão ter. Ou vão conhecer, sabe? E se nós pensarmos hoje, em todas as escolas de rede municipal, que tu entra dentro de uma sala, tem um autista. É, nós estávamos conversando justamente por isso, porque essa mãe e essa família são de Nova Santa Rita. Eles vêm lá no meu consultório para me atender ao menino deles. Imagina. Eu já tive uma evolução muito rápida com o filho deles, que comia só a mingau. Agora já evoluímos para... Ele come de tudo, né? É só a textura, agora que a gente tem que trabalhar. E ela estava me falando que a escola que o menino dela estuda são 290 alunos. 70... São autistas. São autistas. 70. Ainda não chegou nos 50%, mas está ali. Isso que tem os que estão em investigação. Sim. Então, para vocês terem uma ideia. Então, isso pode aumentar. E como é que, de repente, o professor não se qualifica? Como é que não, né? Por isso, cada vez mais, o nosso papel como associação é importante dentro da sociedade. Sabe? Porque nós somos aquele lugar onde as famílias vêm pedir socorro. Literalmente. Vêm pedir aconchego, vêm pedir acolhimento, vêm receber acolhimento. Que é isso. Porque eles vêm conhecer um caminho que a gente já trilhou. A Mariana hoje tem 9 anos. Vai fazer 10 anos, né, Mariana? Sim. O mês que vem. Então, tem muita coisa que eu já caminhei e que muitos pais estão recebendo agora. Por isso, o nosso papel hoje se faz muito importante. O papel da associação, cada vez mais dentro da sociedade, vem tomando um espaço que é do Estado. que é do município, de tomar. Mas, infelizmente, por esse boom do sistema e por não ainda se estruturar corretamente, os municípios e os estados não fazem esse papel. Então, nós, como associação, como pais voluntários que somos, temos feito esse papel. E esse boom não é só na rede pública, mas nos convênios também. A gente vê muito, assim, sabe, o problema. Até pra fazer um exame, a gente tá se encontrando de dificuldades que os convênios estão negando. A gente tem que entrar com recursos, dizer assim, ó, mas eu preciso pra suplementar, pra entrar na área. Porque nós, nutricionistas, a gente entra com suplemento na parte nutricional. Sim. Pra poder cobrir. Porque muitas coisas, a irritabilidade, falta de sono, muitas coisas são deficiências nutricionais que os autistas têm. Porque justamente a parte neurológica dele, o desenvolvimento, é diferente. Não é que nem uma criança típica, né? O sistema deles é. Então, a gente tem que trabalhar isso bastante. E como isso não é falado, né, Sayonara? Eu vim aprender, Mariana tem 10 anos, eu vim aprender sobre essa questão da falta de nutrientes e de vitaminas contigo. Né, Sayonara, que explicando, porque a gente vai nos neuros, a gente vai na TO, a gente vai nas fonos, nas terapias. E não tem essa resposta. E é incrível, assim, ó, eu trabalho de duas formas. Eu trabalho na intervenção nutricional e na parte terapia alimentar. Nós já vamos fazer, mamãe. Nós estamos fazendo. Já vamos fazer. E trabalha nessas duas formas. Muitas vezes, só na intervenção nutricional, a gente já consegue melhorar o comportamento da criança. Melhorar a aceitação de alguns alimentos, né? É, ela tá cansada de ficar em pé, gente. Eu vou falar o seguinte, ó, vamos montar os ingredientes aí, tá? Porque daí ela vai fazendo aqui o receita com a gente, tá? Que a Mariana vai ser minha ajudante nessa parte da receita. Tá pronto o forno. É, já tá quente, né? O forno, nós botemos aquecer o forno, tá? Aqui nós vamos usar uma xícara de farinha de trigo. Não vai dar pra ver na imagem. Farinha de trigo não, desculpa. Esquece, deleta. Não uso trigo pra nada, tá? Farinha de arroz. Por que que eu não uso trigo? Até vou deixar este gancho que eu errei aqui e vou explicar pra vocês. As crianças autistas, independente se tem tolerância, alergia, o que for do glúten e da caseína, a gente, né, na área da nutrição, que trabalha e que se especializa nessa área, aconselha não usar. Por quê? Porque como eu expliquei antes, que as crianças autistas, elas têm o... São neurotípicas, assim, neurodesenvolvimento diferente, a gente, típico, já tem uma dificuldade de quebrar essa proteína do glúten e da caseína, que é uma proteína longa. O nosso corpo, ele tem uma dificuldade de desmanchar isso. E as crianças atípicas, a dificuldade aumenta. Aí, às vezes, problema intestinal, problema que as pessoas não associam a isso. No exame do IgE, IgM, dá que não tem na alergia. Realmente não tem alergia, tá? O problema é outro, no caso. Então, a gente aconselha não usar glúten com as crianças atípicas e nem o leite de vaca, trocar por leite vegetal. Claro que isso na terapia, na consulta, a gente ensina os pais, a gente mostra substituições e coisa assim, tá? Aproveitei o gancho que eu falei errado da farinha, pra explicar um pouquinho pra vocês. Então, aqui é a farinha de arroz, tá? A Mariana vai botar aqui dentro pra nós, então. Ok. Bota aqui dentro do pote. Isso. Meia xícara. Então, vocês já notam ingredientes que são bem simples. Aí, agora aqui, depois nós vamos usar uma colher de páprica doce, tá? O segredinho do Doritos tá aqui, ó. Na páprica. Pode botar, Mariana. Deu. Agora, nós vamos colocar uma colher de páprica defumada. O que mais? Essa questão da farinha também tá muito ligada na questão do intestino, né, Sayonara? Sim. Porque muitos estudos têm falado sobre a questão intestinal da criança com o autismo, né? E a gente não se prende muito a isso. Já se fala, né, que o intestino, se falava que era um segundo cérebro. Hoje já se fala que é o primeiro. Essa aqui, eu vou botar só uma pitadinha, que é uma colherinha pequenininha, tá? Se vocês for usar a colher convencional, daria uma pontinha da colher, que é a páprica picante, tá? Pronto. Agora, a Mariana vai mexer pra gente. Ó, Mariana, mistura. Ah, faltou o sal, Mariana. Deixa eu pegar o sal aqui. Aí, escolhe. Deixa eu pegar o sal aqui. É uma pitadinha de sal. É uma pitadinha. Isso, a pontinha da colher. Pronto. Pode mexer. Mexe, mexe, mexe. Então, o que foi aqui? A farinha de arroz, as pápricas doces, páprica defumada e páprica picante. E uma pitada de sal. Não tá na receita original, mas eu vou usar uma pitadinha de fermento, tá? Porque eu gosto que levante um pouquinho da bolha. Isso. A Mariana tá mexendo pra nós aqui. Isso, mistura bem. E essa história do intestino, olha, a maioria das crianças, até o momento eu não peguei nenhuma criança autista que não tenha algum problema intestinal. Tu sabe que... Opa, opa! Não faz mal. Acontece. Tu sabe que a Mariana tinha muito problema gastrointestinal quando era bebê. Nós começamos a ajuda nossa, quem nos deu o primeiro socorro foi uma gastro. Porque a Mariana consultava, porque ela tinha muita questão de constipação intestinal, muito problema. E a gente não sabia, logo depois veio. Ó, a gente misturou. Vocês viram que já mudou a cor, né? Ficou a corzinha vermelhinha, que é a corzinha das pápricas. Aí agora aqui nós vamos colocar um ovo. Um ovinho. Um ovinho. Posso misturar? Claro. Deve. Deve. Misture, misture, porra. Nós vamos pegar com a mão depois. Aí aqui, gente, é isso que vai de ingrediente. Nós vamos botar um pouquinho d'água quase preciso. Ah, vou botar uma colherzinha de azeite também aí, pra ficar bom. Enquanto você mexe, eu boto a colher de azeite. Vou botar. Isso. Eu vou tirando aqui de cima da mesa, pra gente não abrir a massa depois. Cuidado. Opa! Deixa eu te ajudar um pouquinho, então. Eu vou ajudar a Mariana aqui. Já tá com cheiro bom. Já tá com cheiro bom? Hum, que bom que você gostou do cheiro, pelo menos. Vamos pegar só uma gotinha de água? Vamos. Aqui, só uma gotinha. Ó, é só uma gotinha mesmo, gente. Só pra me dar textura. Ó, começar a ficar a massinha assim. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos botar na mesa agora. Ai, meu Deus. Ai, nós vamos ir com a mão agora. Será que as suas mãos estão limpas, então, né? Estão. Olha. Então, tá. E por como... Agora você vai fazer assim, ó. Você vai apertar assim, ó. Vai apertando assim. Ok. Assim? Isso. Que nem uma massinha de modelar. Isso, que nem a massinha de modelar. Nós vamos juntar ela. Até essa. É que eu te ajudo. Quer que eu te ajudo? Só aqui, ó. Eu vou fazer o comecinho aqui, pra nós juntar bem a massa. Aí, depois, você continua. Ó. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Aperta. Gosto de mexer na massa, sim? Gosto. Tá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o restinho. Ó, gente. Ele tem que uma bolinha. Aí, nós vamos botando a massinha junto aqui. Ela tá limpando na roupa a mão. Tá tudo. Tudo bem, né? Faz parte. Ó, Mariana. E ela tá achando graça, gente. Tá gostando? Então, tá. É o que importa. Tá gostando, tá bom. Mariana tinha muita questão sensorial quando era menor. Ela levou muito tempo até usar a massinha de modelar. Ela tinha pra mais de quatro anos. É a Mariana e como é que é o nome da outra? A Júlia. A Júlia. E a Júlia não tem o diagnóstico, né? A Júlia não tem o diagnóstico de... De autismo. A Júlia tem o diagnóstico de dislexia. Ah, é. Tu falou que tinha desconfiança de ser TDAH, né? Ela primeiro... Isso também é uma coisa bem legal de a gente falar pras pessoas. Porque as pessoas... Hoje em dia, muitas pessoas se acham, né? TDAH. TDAH. E tu teve essa... Essa surpresa, né? É. A Júlia primeiro foi diagnosticada com TDAH. Na verdade, a gente levou algum tempo pra conseguir o diagnóstico da Júlia. Deixa eu mexer um pouquinho. Então, mexe. Só aperta. Vai apertando. Aperta assim. É que nem eu tava fazendo, ó. Tá fazendo bolinha. Ela levou... A gente levou algum tempo pra conseguir um profissional que tivesse um olhar mais pra Júlia. Porque no começo... Ó, bota aqui em cima. Isso. No começo, eles... Pode amassar aqui, né? Pode amassar. Pode apertar. Que nem tu apertar. Não, quero fazer uma bolinha. Quer fazer uma bolinha? Então, os profissionais no começo sempre queriam diagnosticar ela com autismo. Queriam diagnosticar ela com autismo. E eu dizia que não. Porque eu conheço o que é o autismo. Né? E ela é bem diferente. Então, ela primeiro ganhou o diagnóstico de TDAH e aí agora ela foi readiagnosticada. E com dislexia. Gente, aqui ó, eu peguei um saco de mercado, abri o buraco, tá? O que que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos botar aqui dentro. Por quê? Pra nós abrir o Doritos. Pra não grudar, ficar mais fácil de colocar na forma depois, tá? Aí aqui, ó. Claro. Aqui, ó. Tu vai fazer assim, ó. Tu vai esmagando pra nós. Isso. Quanto mais fininha a massa, mais crocante ele vai ficar, tá? Aí fazendo isso, a gente vai cortar. Vocês podem cortar tanto no formato do Doritos. Porque a criança, às vezes, ela tem isso, né? Ela só come um tipo de formato. Ela vai aceitar um Doritos caseiro se tiver no formato correto. Igual do mercado. Mas se ela aceita qualquer tipo, chegou ao ponto, assim, vocês podem usar forminhas pra fazer bichinhos, né? Vocês podem ser bem criativos. E na hora de guardar, guardar em pote de vidro fechado pra ele manter a crocância do Doritos, tá? Daí ele mantém essa crocância aqui. Tá? Eu vou fazer mais um pouquinho, tá, Mariana? Vai ficar bem fininha a massa, ó. Eu vou abrir assim. Tá pequenininho. Vai ficar fininha pra gente poder fazer o Doritos. O forno tá quente, né? Aqui, ó. Bem fininha a massa, olha ali, ó. E o Doritos tem que ser em triângulo ou pode ser assim? Pode ser assim. Pode ser de bichinho? Pode. Ah, então vai ficar bem legal. Olha, gente, a massa, como é que ela fica? Aberta assim. Aí facilita bastante. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. A câmera focou. Fica aberta assim. Quanto mais fina, mais se parecem, né? Com o Doritos. Só que tem um detalhe bem importante que eu vou falar pra vocês. Esse papel aqui do plástico também é bom. Porque na hora de tirar daqui, ele ajuda. Ó. Tirou. Tá? Tá? Aí aqui nós vamos cortar. A Júlia quer cortar? A Júlia. A Mariana quer cortar uns? Isso. Aperta. Isso. Tira. Bota aqui. Isso. Por que que eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui agora? Por que que é bom o plástico? Porque na hora de tirar, ó, ele facilita pra tirar aqui. Eu fiz bem fininho, tá, gente? Então tem que ter bastante cuidado. Essa é a parte mais chata do Doritos. De tirar e pra botar na forma. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não fiz, que eu esqueci. Montar a forma. Pega pra mim aqui um papelzinho. Sim. Mariana. Aí. Ó. Vamos botar aqui. Deu uma desmanchadinha. Deu uma desmanchadinha. Ó. Isso aqui já saiu certinho. Não sei se vai dar pra ver aí. Ó. Esse já saiu certinho, ó. Viu? Daí, outra opção também é a gente cortar no formato do Doritos. Eu tenho uma ideia. Tu tem uma ideia? Então a gente vai cortar de um cinho e de Doritos. Pode ser. Pode ser. Vamos fazer as duas ideias, então. Tá? Então, gente. Ó. Aí, depois de pronto. Quer ir cortando aqui pra nós? Quando eu vou explicar pra eles fazer o temperinho ali do Doritos? Então vai cortando aqui pra nós. Tem isso aqui também? Pode usar. Aí pro tempero, gente, nós vamos fazer o seguinte. Assim, ó. Nós vamos pegar o azeite. Tá? Opa. Uma colher da páprica. Da páprica, nós vamos usar aqui a defumada, a doce e a defumada. Uma colher de uma. E uma colher da outra. Tá? Aí nós vamos fazer uma misturinha. Ó. Assim. Ó. Uma misturinha. Que o que nós vamos fazer. Que nós vamos pegar o Doritos que a gente fez aqui. Nós vamos dar uma pincelada. Não, não. Só quero mostrar pro pessoal aqui. Dá uma pincelada com essa misturinha aí em cima. Pra gente assar com essa pinceladinha. Aí ele fica mais ainda com o gosto do Doritos, tá? E no caso aqui, fez ali, né? Eu aqui assei sem aquela parte ali, tá? Bota pra assar. Aí o que a gente vai fazer? A gente pega um saco. Nós vamos temperar ele no saquinho. Nós vamos botar ele aqui no saquinho. Tá? Aqui junto com ele nós vamos botar. Só que ele fica menos, tá gente? Nós vamos botar um pouquinho da páprica defumada. Da páprica doce. E uma pitadinha da picante. Não é obrigatório a picante, tá? É opcional. E a gente mistura. Pra facilitar e não quebrar. Nossa, é muito fácil de fazer. E é poucos ingredientes, né, Rizandra? E uma coisa saudável, né? Porque eles gostam. A Mariana, por exemplo, ela só come Doritos. Olha como ele já ficou com uma cara diferente, Mariana. Com tempero. Pode. Ai meu Deus, que medo. É, a Mariana tem uma seletividade bem severa. Vamos pegar um pedacinho bem pequenininho, tá? Ok, pode ser que eu gosto. É, bem pequenininho. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês aproveitarem esse gancho também agora. Quando vocês for apresentar alguma coisa nova pra criança, não dê uma peça grande. Dê só um pedacinho. Uma migalha mesmo. Pra ela ver o que que ela acha. Ficou melhor com tempero? Você viu, né? Você viu, né? Isso é a criança. É. Vamos pegar outro aqui, ó, com um pouco mais de tempero. Ver se isso vai gostar mais. Ó, meu dedo ficou igual com o Doritos, ó. Quando pega o Doritos, não fica com esse pozinho? Ficou duro? Ficou. É, essa é a questão. O que eu tenho muita sorte, sabe, Sayonara, em relação à alimentação da Mariana, é que ela não come, mas ela experimenta. Ela se deixa experimentar, sabe? Sim, mas isso que é importante, porque, na verdade, hoje ela pode não ter aceitado, porque ela vem com o paladar do dito. Sim. Isso também é... Por isso que eu já ia mostrar pra vocês realmente o real, né? É realmente o que acontece. A gente tá fazendo aqui. Hoje ela aceitou provar, porque eu dei uma migalhinha. Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai introduzindo esse aqui junto com o que ele aceita. E a gente vai trocando aos poucos, né? Isso em tudo. No nugget, na batata frita. A gente tem que ir, tipo assim, a gente fala desmamando, né? É, educando, na verdade, aquele paladar novo, né? Porque, com certeza, não dá pra gente desistir. Não dá pra gente desistir de primeira, né? Porque a aceitação nunca vai ser como a gente imagina, né? Às vezes até, mas nem sempre. Ah, peraí, tem esse aqui também, ó. Esse aqui tá mais croçantezinho, ó. Vamos ver esse aqui se tu vai gostar. Vamos pegar um mais branquinho. Vamos ver. Opa! Tá duro? Tá duro? Tá duro? Ela tem mais dificuldade mesmo. E ela realmente, ela tem uma seletividade dela. Tá provando uma coisa mais escura hoje, já é uma vitória. É? Porque é sempre tudo muito claro. O que que tu achou? O que que faltou, na tua opinião? Faltou o açaí e fica aqui. Ah, porque comece daí, né? Gente, ela quer aquele ali que ela tá fazendo. Ah, faltou o açaí. Vou botar esse aqui pra ela. Vou botar aqui, vamos ligar. Então, ela vai querer, ela quer aquele ali, gente, tá? Ela tá fazendo, ela tá fazendo, ela quer aquele ali. Quem sabe daquela ali ela goste mais. E eu achei isso aqui mais picante também, de repente, pra ela. Eu gostei bastante. De repente, menos, não botar a pápica picante, né? Porque de criança pra criança. Bom, gente, é isso aí. Vocês viram aqui que não tem nada de combinado, né? Nada. É tudo real mesmo. A gente, as pessoas têm, assim, assim, Ah, uma ideia, aquela artista comeu lá na hora e não sei o quê, né? Pra vocês verem que realmente não é uma coisa tão simples assim. Esse programa aqui, a nossa ideia, desde o primeiro dia, a gente tá batendo a tecla, a gente não vai romantizar nada, né? Porque a vida não é tão simples assim, né? Não interessa o nível de suporte da criança, se é um, dois ou é três. Tudo tem seus dias bons, tem seus dias bem complicados. E essas mães que ficam de terapia em terapia, né? Então, é bem complicado. A gente quer mostrar isso pra vocês mesmo aqui no programa, que não é só mar de rosas, né? Vou deixar o meu convite à Isandra pra nós virmos outra vez, trazer a Mariana de novo, pra ela provar outras coisas, né? De alguma coisa que ela... Porque, na verdade, assim, gente, a Mariana não ia participar, né? Como a Isandra trouxe, ela disse, Ah, vamos botar ela junto, né? Sim, a gente nem preparou. Vamos mostrar pro pessoal aqui, como é que é realmente. Vamos botar ela provar, né? Se ela gostar, ótimo. Se ela não gostar, também, tudo bem. Porque a gente mostra realmente aquilo pra vocês, sem ficar combinando, gostou, gostou, não gostou. Né? Então, é isso aí, tá? A gente vai introduzindo. Vem, Mariana, dá tchau. Vem, dá tchau, Mariana. Ela tá esperando a sal. Ela tá lá no forno esperando a sal dela. Tchau. E ela vai comer o de urso? É. Aí, depois, eu vou dizer pra vocês, na minha rede social, se a Mariana gostou do de urso ou não, tá? Vou dizer real. Vou gravar ela, provando o de urso, e ela vai dizer se gostou ou não pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima quinta-feira, novembro, com novos convidados. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.